Fim de jogo, Brasil 21, Ilhas Salomão 0, aí o abraço, o fã procurando o ídolo, jogadores brasileiros chamam jogadores, os garotos das Ilhas Salomão. Todos os garotos das Ilhas Salomão querendo tirar foto com a delegação brasileira já pedindo câmeras, enfim, impressionante. Veja aí, olha só, viu ali, essa imagem é muito bacana, o Pui Arana sinalizando, olha só, está do lado o Falcão, está querendo uma foto com o Falcão, veja, o time inteiro querendo uma foto com o Falcão, os meninos procurando o ídolo, que imagem bacana, o time inteiro fotografando com o Falcão. E veja a alegria desses meninos que acabaram de perder por 21 a 0. O técnico vai junto. Que momento. Imagina a emoção deles ali, eu acho que tem alguém que chega até a chorar. Isso é o esporte, o esporte faz... Luiz? Desculpa, vai lá, Dora. E nesse momento, os jogadores, todos os jogadores da seleção fizeram questão de tirar uma foto com os meninos de Ilhas Salomão. O Marcelo está aqui emocionado. Brincadeira, isso aí é o esporte, o esporte nos proporciona uma imagem como essa aí, ó. Veja a alegria dos garotos que foram derrotados, mas que estão registrando esse momento, eu cito mais uma vez. São garotos que saíram do seu país pela primeira vez, elas são uma seleção com média de idade inferior a 18 anos. Perderam, levaram a segunda maior goleada da história das Copas do Mundo e estão em quadra fazendo uma tremenda festa nesse momento. Com o Falcão dançando, pulando, todo mundo tirando fotografia. Veja aí, a gente saiu, nós estávamos mostrando os números do jogo, vou mostrar essa imagem que ela é muito mais forte. Que bacana, que momento!